Ou você sangra no treinamento, ou você vai sangrar nas ruas. Xalun Caveiras, tudo bem? Eu Wesley Gimenez. Esse é um vídeo que talvez algumas pessoas não vão gostar. Eu estou sentindo uma treta. Mas tire da sua cabeça que você vai entrar num combate real e não vai se machucar. Trabalhe com a hipótese, treine com a expectativa que você vai sangrar, que você vai se machucar. Dá uma olhadinha aqui nas minhas mãos. Consegue enxergar? Esse é o resultado do meu último treinamento. Quando eu postei lá no meu Instagram, muita gente ainda brincou. Nossa, o Wesley caiu de moto? Lutou com uma onça? E eu respondi, não. Lutei com leões. Treinei com leões. Pessoas que levam a defesa pessoal e a sobrevivência urbana a sério. Estou cansado de ver pessoas aí ensinando coisas mirabolantes, fantasiosas, mestres das artes marciais, mestres de Krav Maga, que nunca tem um arranhão. Esses caras não se colocam em testes. Esses caras não rolam com os alunos. Esses caras não se permitem treinar com outras pessoas. Estão sob um pedestal da onde não podem ser atingidos. Treinamento, claro que você não precisa ficar assim, ó. Todo treino não é saudável, não é inteligente. Temos que trabalhar no dia seguinte. Mas entenda que treinamento realista, em alguns momentos você precisará ser colocado em teste. Vai precisar tomar um soco na cara. Vai precisar ter a cara esfregada no chão. Vai sentir dor. Vai sentir arder. Isso forja muito mais do que o seu corpo. Essas situações forjará a sua mente. Você terá uma mentalidade caveira. E você começará a entender como o seu corpo e a sua mente se comportam. Sobre estresse, sobre dor, sobre tensão, adrenalina. Estou cansado de ver escolas de Krav Maga, de defesa pessoal, enfim, por aí. Que o aluno nunca é testado de forma alguma. E o pior, os próprios mestres e instrutores nunca tomaram arranhão. A não ser da própria unha. É importante você entender que quanto mais você treinar perto da realidade, mais preparado para ela você estará. Tenha bom senso, é claro. Não vá se machucar à toa. Mas, um treinamento realista, às vezes, é necessário. Como você saberá como se comportar em uma situação que você nunca esteve? A sua mente nunca estará onde o seu corpo nunca esteve. Entenda que um treinamento como esse, que às vezes vai deixar umas marcas na sua mão, também deixará marcas na sua mente. Você criará cicatrizes mentais que desenvolverão gatilhos mentais que te deixarão mais fortes para um combate real. Sabe aquela frase que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara? É a pura verdade. Estou cansado de ver pessoas que falam sobre artes marciais, defesa pessoal, e os caras nunca fizeram um sparring. O mínimo de contato físico. Pessoas que ensinam outras a se defenderem, e nem elas próprias sabem. Eu tenho orgulho de cada arranhão desse treinamento. Tenho orgulho que quanto mais eu sangro no meu treinamento, menos chances de sangrar na rua eu terei. E se eu sangrar na rua porque existe uma grande chance, tira da sua cabeça que você vai entrar numa luta contra um cara com uma faca, dois, três inimigos, e você vai sair ileso. Você não vai. Estatisticamente falando, você não vai. É sim, muito possível que você vai sangrar, que o seu nariz vai sangrar, que você vai se cortar. Mas a questão é, quem vencerá? Quem será o cara que vai voltar para casa vivo para a sua família? Vamos minimizar danos. Vamos minimizar danos. Então é importante você levar a defesa pessoal a sério. Mas eu quero saber qual a sua opinião. Você acha que momentos mais realistas, como esse, é necessário? Isso aqui foi na brita, rolando na pedra. Porque na rua não é um tatame. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários e vencer. Tá vira. Tchau. 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 Tchau.